Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo nesse canal, que é vídeo de quê? De comprinhas do Shopee, que eu sei que vocês gostam bastante aqui nesse canal, então tô trazendo mais vídeos de comprinhas e esse vídeo é bem legal porque sempre que eu preciso de alguma coisa, gente, eu vou e procuro o menor preço com a qualidade legal, então aí já deixo o link pra você aqui no box de informações, então já aproveita. E no box de informações também, gente, tem um link sensacional, que é o link do site da Cuponomia, que é um site que vai te devolver parte do seu dinheiro de volta se você comprar a parte dele. Entrando no site do Cuponomia, procure lá a sua loja pra ganhar parte do seu dinheiro de volta. Aproveite que é Semana das Mães aí, tá chegando o Dia das Mães pra comprar o seu presente aí pela internet e ainda economizar ganhando parte do seu dinheiro de volta, não é bem legal? E você se inscrever no link aqui embaixo, você já vai ganhar 5 reais, o negócio tá maravilhoso, né? Fica tudo bem, desconto ainda 5 reais aqui, você se inscrever, né? Tudo de bom. Outra coisa lá, sempre você vai encontrar cupons de desconto, aí já melhora mais ainda, então não perca tempo, se inscreve no link e não esqueça de usar o seu link. Toda vez que você for comprar em alguma loja da internet, vai lá no Cuponomia e procura a sua loja favorita pra que ele te regeracione e você ganhe esses benefícios todos que eu te falei aqui. Então vamos para o vídeo que vai ser aquele vídeo, né? Aquele esqueminha de vídeo, mas curtinho pra você ir ali e curtir o vídeo rapidinho e poder fazer outras coisas também. Tá bom? Vamos pro vídeo! Vamos lá, gente. O primeiro produto é um que eu já abri, porque eu estava precisando justamente pra eu gravar aqui. que é, veio nessa caixa e esse tripézinho, só que o que eu estava precisando foi o negocinho de segurar o celular, sabe? Aquele clipezinho de segurar o celular. E aí o meu estava ruim, aí tá segurando, mas tá aqui. E o preço que eu paguei foi o que vai estar passando aí na tela em algum lugar pra vocês. E valeu a pena, gente, porque eu só queria o clipe, mas por esse valor que vocês estão vendo aí, e já vinha, olha, o tripézinho e aí já fica aqui de reserva. O próximo item que veio dentro dessa caixa também é isso aqui, gente, que também é pra segurar celular. Pra ficar aqui no pescoço, gente. Eu comprei pra meu marido, mas, gente, olha isso. Eu achei engraçado. Pra você assistir vídeos, suas séries, aquela que demora muito pra você não ficar segurando assim, ó. Você coloca aqui no pescoço e já foi. Ele veio todo assim, dobradinho. O vendedor colocou bem dobrado. Isso aqui é pra segurar o celular. E ainda vem, menina, esse microfone que eu não sabia... Eu não sabia que vem esse microfone. Eu quero saber como que a gente vai fazer para usar esse microfone, que eu não sei para que serve. Mas tá aí, ó. E vem ainda fone de ouvido junto, tudo acoplado, minha filha. Bem legal que você pode falar com as pessoas e que você vai ouvir. Eu não sei como não, mas, enfim. Eu comprei só achando que era um simples suporte e algo que me surpreende, não é mesmo? O preço tá passando aí na tela pra vocês. Eu vou tentar desarmar aqui o armengue que foi feito. Mas aqui, ó. Essa parte aqui é pra você colocar... Deixa eu ver se a gente consegue aqui. É armengue, minha filha. É um negócio louco que você sabe que meus gostos são tudo dojo, né? Gente, a câmera tá aqui, eu tô olhando pra lá, desculpa. É loucura. Sim. Aí você vai botar assim, você... Menina, é um negócio estranho, viu? Mas então, aí você coloca aqui e depois coloca o seu celular e fica só de boa. É um negócio assim pra quem tá com preguiça mesmo, viu, gente? Vou te contar e o negócio já quer me enforcar aqui. Mas é isso, foi esse valor aqui. Eu achei uma maluquice e quis comprar. Vocês sabem que meu gosto é um negócio meio peculiar. Então, tá aí pra vocês. Quem se interessa por essa maluquice aqui também, tô deixando o link, hein? Vamos para o próximo produto, meu povo. Vamos para o próximo... Gente, eu tô olhando errado aqui, aqui vocês... Aí. Vamos para o próximo produto. O próximo produto tá aqui. Vamos ver o que é... Vixe, Maria. Vamos lá. Gente, é um brinco. Vocês sabem que eu tô apaixonada por brinco, né? Quem tá assistindo meus vídeos aí... Já vi... Menina, tô errando toda hora. Vai, volta, você tá aqui. É o costume. Tá. Quem tá aí comigo já viu que eu tô amando o brinco. Inclusive, esse daqui eu comprei no Shopee. Tá aí. Em algum vídeo desse daí, logo da capa você vai identificar qual é o vídeo. E deixei link lá pra quem se interessar. Gente, muito lindo. Eu amei esse brinco. Então, eu amo borboleta. Vocês já sabem que é um asinho de borboleta. E esse daqui, gente, é de borboleta também. Eu acho que não tinha prata. Eu amo prata. Vocês sabem que eu amo prata. Mas só vi dourado. E olha que lindo. Olha isso. Ai, são duas borboletas grudadinhas. Tipo a mãe e a filhinha. Ai, lindo, lindo, lindo. Quero muito usar. Eu confesso que eu achei que era maior. Achei que era um negócio assim pra tampar o ouvido. Mas não era não. Então, tá aqui, ó. É mais delicado do que eu pensei. Mas fica bonito, né, gente? Vai com muito, eu acho. Eu amei. Então, se você gostar, também vou deixar link aqui embaixo. O preço tá passando aí pra vocês. E eu acho que não foi mais de R$10, não. Porque se fosse, eu acho que não ia comprar, não. Fala logo. O próximo produto está aqui, ó. Neste pacotinho. E é um bracelete. Mais um bracelete. Esse aqui eu também comprei lá. É esses bem tradicionazinhos da bolinha e tal. Eu amei. E eu comprei esse daqui, gente. Diz ele que é prato 900 e não sei quanto. Acredito, não acredito. Não, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Só que eu tô olhando aqui. Eu não tô sabendo como que abre isso aqui não, viu? E passar aqui, minha filha, não vai não. Eu não sei, gente. Não sei como é. Eu vou tentar descobrir. Vou tentar de verdade pra usar. Deixa eu ver. Ai, gente. Não sei. Mas eu tenho que conseguir usar. Eu comprei, eu paguei. Eu vou ter que conseguir usar, né? Mais um produto pra este vídeo não ficar longo, né, gente? Porque vem mais vídeos por aí. Está neste saco aqui, ó. Neste saco, neste pacote. E é de vendedor brasileiro. Só que assim, meu povo. Eu comprei. É um macacão. Vou mostrar logo a estampa dele. Eu comprei, gente. Sabe o que? Gigante. Comprei gigante. Mas eu comprei pensando em apertar. Porque eu queria que esse macacão ficasse estilo como se fosse um vestido longo. Entendeu? Não queria que ficasse justo. Queria que ficasse na parte do quadril, que eu tenho um quadril mais largo. Não queria que ficasse desenhando. Queria que ficasse largo. E aí, eu comprei grande. Então, essa parte, eu creio, realmente, né? Eu vou precisar apertar. Olha. Ai, Jesus Cristo. Eu paquim, meu povo. Meu Deus do céu. Eu exagerei, né? Vou ter que reformar. Então, gente, é isso. É grande, mas é um macacão. É um macacão. Não tem nada demais nele, não. Aqui, ó. É um zíper invisível. É bem feitinho. E foi esse valor aí que eu paguei, gente. E é um macacão muito grande. Então, né? Vamos reformar ele. Rapaz, eu sou exagerada, viu? Fala sério. Então, vamos para o nosso último produto desse vídeo. Para o vídeo, né? Como eu já falei para vocês, não ficar cansativo, né? Enfim, e eu estou voltando daqui a pouco. Então, é isso. Vamos para o próximo produto. E o último produto nesse vídeo, meu povo, é o quê? Está aqui, ó. E é o quê? São duas faixas para fazer exercício, gente. Gente, eu que estou voltando à minha rotina, né? Depois do que aconteceu comigo, que eu fiquei doente. E aí, eu não estava podendo treinar, não estava comendo direito, porque os remédios são muito pesados. Então, sempre que eu tinha que tomar remédio, eu tinha que comer alguma coisa. Então, enfim. Eu sou aquela pessoa que tem muita tendência. Então, tem que ficar controlando. Se eu passo na frente do McDonald's, eu... McDonald's, eu... Não é engordo. Eu senti o cheiro, já ganho peso. Então, é aquela coisa que tem que controlar bastante. Mas eu estou acostumada na minha vida. Então, voltei a fazer exercício e aí, deixa eu comprar isso aqui, ó. Nem sei como é que eu uso direito, mas a gente vai conseguir. Vou deixar aí o link para vocês, para se vocês quiserem comprar também, está tudo aí. Então, é isso. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Se você não é inscrito, por favor, se você gostou do vídeo, gostou de mim, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu vou amar responder você de verdade, tá? Já, já volto com mais um vídeo. Eita que o cabra está na frente. Então, é isso. Vamos. Daqui a pouco eu estou com um vídeo aí. Estou empolgada. Essa semana eu comecei meio tristinha pelos fatos que estão acontecendo aí no mundo, né, gente? Mas a gente precisa fazer da fraqueza à força para a gente não mergulhar, né? Numa situação triste, vazia. E eu estou aqui para a gente se fortalecer juntos, né? Com fé em Deus, na força do Senhor Jesus. Porque, gente, o mundo não está fácil. Então, esses vídeos eu faço e eu sei que também muita gente assiste para ter um refúgio, né? Porque quando você liga a televisão, às vezes é muita notícia ruim, muita coisa triste. E aí eu estou aqui para a gente ficar alegre, feliz, se distrair um pouquinho, né? Mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Já chega. Eu sei que Deus vai dar um baixo nessa situação, minha filha. Então, vamos já treinar a nossa alegria. A alegria já está chegando. Mas é isso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus liberte, livre de toda doença, de todo mal. Tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!